Fala pessoal, eu sou Rafael Razera e nós vamos resolver uma questão de área do triângulo e semelhança de triângulos. É a questão número 33 da prova de matemática da Polícia Militar do Estado de São Paulo de 2022, a prova do segundo semestre. Antes de começar o vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho de notificações, não esqueça também de deixar o seu like e compartilhar o vídeo com os seus amigos. Comente também aqui embaixo o que você achou do vídeo e da questão. Então, vamos lá! Considere o triângulo ABC, cujos lados medem AB é igual a 12, AC é igual a 5 e BC é igual a 13. Seja D um ponto sobre o lado BC, tal que os triângulos ABD e ACD tenham perímetros iguais. A área do triângulo ABD é... Bom, pessoal, eu quero saber a área do triângulo ABD. É o que eu quero saber. Bom, pessoal, a área de um triângulo, ela é... A área é igual a base vezes a altura sobre 2. Então, observe que no triângulo ABD eu já tenho o valor da base. A base AB mede 12. Então, a área é igual a base, que é 12, vezes a altura. Observe que aqui eu não tenho o valor da altura. Então, para me descobrir a área desse triângulo ABD, eu preciso descobrir o valor da altura. A altura aqui é o que eu preciso descobrir. Então, observe que aqui eu tenho um triângulo retângulo. Ele forma aqui um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. E esse triângulo retângulo, ele está dentro de um outro triângulo retângulo maior. Aqui também... Tem um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. Então, pessoal, esses triângulos, eles são triângulos semelhantes. Este lado H está para 5 e este lado 13 está para este lado. Aqui, pessoal, eu vou chamar este lado, ou essa distância de B, de X. E aqui, pessoal, um bisu, quando você for colocar, coloca sempre os valores do triângulo menor primeiro. Então, eu vou ter que H, que é do triângulo menor, está para 5. E aqui, X está para 13. E aqui, pessoal, eu vou multiplicar em X. Então, H vezes 13 é igual a 5 vezes X. Observe que aqui, pessoal, para alguém descobrir a altura, eu preciso descobrir o valor de X. Então, vamos ver aqui. Está dizendo que seja B um ponto sobre o lado BC, tal que os triângulos ABD e ACD tenham perímetros iguais. Ou seja, este triângulo aqui, ABD, ele tem um perímetro igual a este triângulo aqui, ACD. Então, eu vou colocar aqui, o perímetro do triângulo ABD, ele é igual ao perímetro do triângulo ACD. E, pessoal, o que é o perímetro? O perímetro, ele é a soma de todos os lados de uma figura plana. Então, aqui, começando pelo triângulo ABD, vai ser a soma de todos os seus lados. Ou seja, este lado AB, que mede 12, mais este lado BD, que mede X, mais este lado AD, que vai ser igual ao perímetro do triângulo ACD. Também vai ser a soma de todos os lados do triângulo ACD. Então, este lado que mede 5, mais... Observe, pessoal, que eu tenho este lado CD. No enunciado, está dizendo que BC, ou seja, esta distância BC, mede 13. Se esta distância BD mede X, esta distância CD vai medir 13 menos X. Então, eu vou somar com este lado CD, que mede 13 menos X, mais este lado AD. Então, aqui, eu tenho 12 mais X mais AD, que é igual a 5 mais 13 menos X mais AD. Eu vou aqui, pessoal, agrupar os valores. Observe que eu tenho mais AD, mais AD, deste outro lado do sinal, então eu posso eliminar. Corto e corto. Ficou 12 mais X, que é igual a 5 mais 13 menos X. Então, eu vou ter 12 mais X, que é igual a 5 mais 13, 18, menos X. 12 mais X é igual a 18 menos X. Eu vou separar X de um lado e números do outro. No caso, eu vou deixar o X deste lado. Então, X é igual... No caso aqui, pessoal, coloco X. E aí, é igual a 18 menos X. O X está negativo deste lado do sinal, passa para o outro lado do sinal positivo. Então, eu tenho X mais X, que é igual a 18. O 12 está positivo deste lado do sinal, passa para o outro lado negativo. menos 12. X mais X é 2X, que é igual a 18. Menos 12 é 6. X é igual a 6. O 2, ele está multiplicando, passa para o outro lado do sinal dividido, sobre 2. X é igual a 6 dividido por 2, é 3. Então, aqui eu descobri que o valor de X é igual a 3. Essa distância DB mede 3. Portanto, eu posso substituir aqui o valor de X. ou seja, a altura vezes 13 é igual a 5 vezes X, que mede 3. 5 vezes 3. A altura é igual a 5 vezes 3, 15. O 13, ele está multiplicando, passa para o outro lado do sinal dividido, sobre 13. A altura é igual a 15 sobre 13. Aqui eu obtive o resultado em fração. Eu observe que eu também não consigo simplificar 15 sobre 13, então, fica dessa maneira mesmo. Agora que eu descobri o valor da altura, que é 15 sobre 13, eu vou substituir na fórmula da área para descobrir a área do triângulo ABD. Então, a área é igual a base AB, que é 12, vezes a altura, que é 15 sobre 13, que eu acabei de descobrir. isso sobre 2, ou seja, dividido por 2. Então, eu tenho 12 vezes 15 sobre 13, dividido por 2. Coloco 12, vezes 15, sobre 13. Aqui, pessoal, é dividido por 2, quando eu tenho divisão de frações, vira uma multiplicação, e eu inverto o denominador pelo numerador. Aqui é 2 sobre 1. Então, eu inverto o numerador pelo denominador, fica 1 sobre 2. Agora eu tenho 12 vezes 15 sobre 13, vezes 1 sobre 2. Vamos fazer aqui, pessoal, 12 vezes 15. 5 vezes 2, 10, deixo 0, vai 1, 5 vezes 1, 5, mais 1, 6. Deixo uma casa, 1 vezes 2, 2, e 1 vezes 1, 1. 0, 6 mais 2, 8, e 1. Portanto, 12 vezes 15, é 180, vezes 1, 180. Sobre, aqui, 13 vezes 2, que é 26. 180 sobre 26. Aqui, pessoal, eu consigo simplificar. Dividindo por 2, eu sou 180, eu divido por 2, e 26, também divido por 2. 180 dividido por 2, é 90. Sobre 26, dividido por 2, 13. Portanto, a área do triângulo ABD, é 90 sobre 13. Vamos agora analisar as alternativas. Alternativa A, 30? Não. Alternativa B, 90 sobre 13. 90 sobre 13, alternativa correta, é a alternativa B. Pessoal, nesta questão, você precisa saber a fórmula da área do triângulo, também é uma questão que trata sobre semelhança de triângulos. Essa foi a questão. ... ... ... ..